A proposta de emenda constitucional foi apresentada pela deputada Erika Hilton do PSOL na Câmara e desde então ganhou grande repercussão em todo o país. A PEC tem como objetivo principal extinguir a escala 6x1, em que os trabalhadores folgam apenas um dia na semana. Nas ruas, a proposta tem ganhado adesão popular. É a favor do fim da jornada 6x1, aquela que o pessoal trabalha seis dias e folga só um? É, não, é só fazer o uso. Por quê? Porque pelo menos ele tem um pouco de descanso, né, ele lazer com a família. Sim. Por quê? Ah, porque as pessoas tem mais tempo livre para poder se cuidar, né, e resolver suas coisas do dia a dia. Porque é mais vantagem para o trabalhador, porque é o final de semana, minha gente, o final de semana você é tão corrido e você tem que fazer tanta coisa, então trabalhando. Os cinco dias e o final de semana de folga é maravilhoso. Eu concordo com isso aí também, eu acho bom. Eu já vim até falando muitas vezes com minha menina a respeito disso, que era muito bom uma hora que mudasse isso aí. Sou a favor. Eu trabalho, eu sou plantonista, né, eu trabalho, quando caio de meu plantão eu trabalho. Mas é o final de semana, é bom a gente ficar em casa, descansando, porque muita gente tem trabalho, que a gente trabalha e é desgastante. Além disso, a PEC ainda propõe a adesão da escala 4 por 3, que possibilita aos trabalhadores folgarem três dias e trabalharem quatro. Essa advogada trabalhista explica que a redução da jornada é importante para a garantia da saúde do trabalhador e que o debate que acontece no Brasil se espelha na realidade de outros países que tiveram sucesso com uma jornada semanal menor. Você pega a análise de outros países, como na Europa, temos a Inglaterra, até o próprio Japão, já tem uma escala de 4 por 3. São quatro dias trabalhados e três de folga. Isso repercute na produção desse trabalhador, no resultado de entrega dessa prestação de serviço. A maioria dos estudos comprovam que quando o trabalhador tem essa carga horária reduzida, a sua produtividade aumenta, a sua qualidade de vida também melhora. Se você pegar hoje, vários requerimentos de auxílio-doença no INSS, eles são em virtude de buenaut, que é o excesso de trabalho. Para tramitar na Câmara, a PEC precisa de, no mínimo, 171 assinaturas dos 513 deputados federais. Até o momento, cerca de 134 deputados aderiram a favor do projeto, entre eles o deputado federal Merlong Solano, que destacou a importância de promover uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores brasileiros. Assinei apoio à PEC Vida Além do Trabalho, porque considero importante tomar providência no sentido de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, reduzir as doenças ocupacionais que afetam a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo. Lá atrás, na Constituinte, reduzimos a jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Mas o mundo já foi além. As tecnologias hoje permitem aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir a carga horária de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, para que eles possam ter tempo para se dedicar a outras atividades, à família, ao esporte, ao lazer, ao estudo. Por isso, assinei essa emenda, no sentido de, mais uma vez, colocar em debate a importância da redução da jornada de trabalho no nosso Brasil. Essa advogada reflete ainda que, caso a PEC não seja aprovada, novos acordos de flexibilização da jornada certamente devem surgir no futuro. Se não for aprovado o projeto de lei agora, mas para um futuro próximo, pode sim que seja vigente a escala de 5 por 2, 5 dias de trabalhados e 2 dias de folga. Eu acredito que, assim como hoje acontece, esse escalonamento do trabalhador é feito de acordos coletivos, junto aos sindicatos trabalhadores e à parte dos empregados, como também um acordo feito entre os próprios entregados dentro da empresa. E isso favorece o trabalhador e a empresa, se você analisar pelo ponto positivo, esse trabalhador vai ter um tempo para ele se qualificar, para ele se profissionalizar, e ele fazer a sua função e desempenhar de uma forma mais qualitativa, no sentido de não ser só aquele trabalhador de massa.